Tô antes que eu falar, que eu cantava sobre mim Tô quem sigo tão bom, tão bom pra mim Tô antes que eu respirar, só praticar vida em mim Tô quem sigo tão bom, tão bom pra mim Oh, irmão, minha noite infinita, eu trago amor de Deus Oh, que Deus é às noventa e nove, só pra me encontrar Não posso comprá-lo e nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Isso em que eu sago a morte de Deus Inimigo fui, mas seu avô lutou por mim Tô quem sigo tão, tão bom pra mim Não tinha valor, mas tudo pagou por mim Tô quem sigo tão, tão bom pra mim Oh, impressionante Infinita, eu trago amor de Deus Oh, que eixa às noventa e nove, só pra me encontrar Não posso comprá-lo e nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Oh, impressionante Infinita, eu trago amor de Deus Três luzes para as sombras Escalas, montanhas Pra me encontrar E as roupas, muralhas Esclóias, mentiras Pra me encontrar Três luzes para as sombras Escalas, montanhas Escalas, montanhas Pra me encontrar Derruba as muralhas Esclóias, mentiras Pra me encontrar Oh, impressionante Infinita, eu trago amor de Deus Oh, que eixa às noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo e nem merecê-lo Mesmo assim se entregou É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Pergão pela imagem, pergão pela voz Pergão por tudo É... Eu não sou cantor Eu sou música de igreja Eu não canto Eu só toco E aí fica um pouco difícil E eu tô usando fone de ouvido Pra que o áudio fique bom Fique melhor Agora eu vou gravar outro cover Beleza? Dois vlogs de uma vez só Então... Graças e paz E até a próxima